E nesse tempo aí que você falou que escreveu suas piadas e etc, teve alguma piada que você arrependeu? Tipo assim, putz, contei essa, não era pra ter contado. Já teve algum momento isso que você já passou na sua carreira? Cara, já aconteceu... Não, mas em que sentido, por exemplo? De eu falar um bagulho que foi meio merda, eu falar putz... Pode ser não necessariamente uma piada, né? Pode ser porque ele faz muito react e tal. Cara, no react nunca me arrependi de nada que eu falei até hoje. Mesmo assim, zero. Até as coisas que me deu problema, não me arrependo não. Mas o que aconteceu foi nessa mudança de vida. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu ainda estava na igreja. Eu já tinha me desvinculado de tudo. Da igreja, assim, falando da questão espiritual e fé. Não estava mais ligado àquilo. Mas meu ciclo de pessoas, de amigos, era só a galera da igreja. Até hoje, meus melhores amigos são meus amigos da igreja. Mas naquela época eu não tinha outros. E aí quando veio a comédia que eu pude ter outros amigos. E aí eu tive que fazer aquela transição de entender como o mundo funcionava fora da minha bolha. E aí eu acho que o que aconteceu foi de eu ver que algumas piadas não condiziam mais com o que eu estava acreditando e me transformando como pessoa. Um exemplo que eu dei até num podcast que eu fui uma vez, que eu tinha uma piada, e nem era uma piada de gordo. Era só um comentário dentro de uma piada, um comentarizinho pequenininho, e nem era nada pesado pra caralho. Mas aí nesse show tinha um cara que era obeso, e eu não tinha visto. Durante o show inteiro eu não tinha visto. Aí na hora que eu fiz essa piada, que eu virei pra cá, eu dei de cara com ele. E vi que na hora ele pegou e abaixou a cabeça. Aí eu fiquei mal pra caralho. Fiquei assim, mano, não é isso que eu quero causar. Não quero que a pessoa venha num show de comédia e saia daqui, tipo assim... Autostima lá embaixo. É, porra, não, não é... Aí eu falei, cara, não é só... Eu não estou fazendo um bagulho só pra mim. Tem gente ouvindo, tem que me preocupar com o que eu estou falando, porque vai entrar na cabeça das pessoas o que eu estou falando aqui. E aí eu acho que foi mais nesse sentido, assim, de eu ter que perceber isso. E eu acho que a merda que eu falei, eu acho que foi isso, sim. Que eu me arrependo foi essa piada em si. E nem era uma piada pesadona, era bem simples mesmo. Mas a reação dele... Mas a reação dele... E a galera riu, a galera riu. Só que a reação dele, eu falei, cara, foda-se que todo mundo riu. Tipo, esse cara vai voltar triste pra casa hoje, por minha causa. Estava bem, sei lá, um ano e meio de comédia, assim. Aí depois disso eu passei a escrever as coisas que eu acho engraçado e pensando o que que é... Como a galera que vai receber isso? Como é que vai ser? Tipo, até que depois eu comecei a escrever um texto sobre um amigo meu que tem síndrome de Down. E se eu não tivesse passado por isso, esse texto teria sido completamente diferente. Quando eu comecei a escrever, eu falei, cara, eu quero falar sobre isso, mas eu não quero que alguém que tenha síndrome de Down assista isso e fique mal. Mas eu quero que seja o contrário. Que a pessoa se identifique e ria. Porque o objetivo é esse, tá ligado? O objetivo é esse. Não, ria de ria com, né? Rua e com. Exatamente.